A primeira obra, então, é o Museu de uma Memória e os Direitos Humanos. Infelizmente, todo o sistema estrutural não tem absolutamente nada a ver com essa fachada que a gente tem aqui. A fachada está mais para o lado do enfeite do que da estrutura. A gente começou a ver que internamente tem gigas passando, desconectam nesses dois núcleos de concreto. Essa é a segunda obra que a gente vai apresentar, que é o Equipo Nacional, o Centro Cultural e a Biblioteca de Santiago. Arriba! 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 ...nada mais é do que o acertamento desse parque, desse parque, então, aí a gente vê a questão da economia de meios, né, um elemento tendo mais de uma função na solução de um problema, ok? ...nada mais é do que o acertamento desse parque, então, a gente vê a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral foi uma escritora chilena e ela foi a primeira a receber um prêmio Nobel, e esse é o centro. ...nada mais é do que a gente tá utilizando a materialidade do prédio, tá super bem, muito ruim. ...nada mais é do que o acertamento desse parque. Então, eu não quero que você comeu. Essa é a obra do terceiro dia da Biblioteca da Universidade Católica de Chile. ... 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 2ª obra do dia. A modulação não vai casar nunca. Existe como colocar uma modulação. Então você coloca uma modulação, cria uma submodulação e altera ela. Boa tarde, estamos aqui em Valparaíso. E esse é o Centro Cultural de Valparaíso. Ele foi construído em um antigo prédio. Olha que lindo! Pré-existência, prédio novo, alunos. Um gato. Isso é um corredor. Um corredor. O que a gente vê aqui? Foi feito um muro, uma cortina de concreto. Esse muro foi adoçado na metade principal. E é a estrutura que vai estabilizar as ruínas existentes. Bom dia, gente! Nós estamos aqui em Santiago. E essa é a primeira obra do terceiro dia. E esse é o Poder Judiciário de Santiago. Centro Judiciário. Perdão, Centro Judiciário de Santiago. Tem 20 mil metros quadrados. Tem 60 elevadores, certo? Isso é importante porque tem que se fazer uma divisão entre circulação pública e circulação privada de funcionários, estudadores e tal e o público em geral. Na realidade, esses públicos não se misturam.